E aí, já está melhor? Sim, parece bem melhor. Não está tremendo mais. Até seu olhar está diferente. Do jeito que eu gosto. Parece mais baixo. Bom, tem muito trabalho pela frente, já que o senhor tirou alguns dias de folga. Que porra é essa? Ah, eu vou descontar no seu salário esses dias que você ficou fora. Ah, não aguento. Então, pegue as contas, porra. Fazer o quê? A vida é assim. Tchau, tchau. Obrigado.